É muito curioso observar como fatores teoricamente extra-políticos acabam impactando de forma bastante imediata a própria atividade política. Isso é exercido, evidentemente, a partir de forças de naturas econômicas, por exemplo, que pressionam governos a tomar decisões no sentido que lhes convém. Então, eu acho que há dois exemplos, bastante em evidência, até por força do tipo de caráter agudo que isso tem implicado para o mundo político, que são, de uma parte, a Bolívia, aqui na América do Sul, e a França na Europa. Na questão da Bolívia, o que está em pauta, vamos dizer assim, são as reservas de lítio do país, que obviamente interessam quase que todo mundo, do ponto de vista econômico, por força da mudança de padrão energético e o uso de baterias para uma série de aplicações, veículos elétricos, por exemplo. A Bolívia tem uma das maiores jazidas do mundo, em que pese haver uma dificuldade significativa de explorar essas jazidas, porque elas não estão em minas propriamente, estão em solares, e isso envolve o uso de tecnologias específicas e, aparentemente, o país não as tem para poder fazer a exploração do lítio e, portanto, precisa de parceiros internacionais para dar curso ao desenvolvimento dessa indústria. E aqui, os interesses que estão circulando no entorno do lítio são, fundamentalmente, Estados Unidos, Rússia e China, o que, obviamente, coloca uma atenção significativa sobre o país, porque são três das maiores potências do mundo, com toda certeza. Importante observar o seguinte, quer dizer, e aqui fica só como um lembrete, não estou aqui pretendendo dizer que haja uma relação direta entre essas coisas, mas a Bolívia recentemente passou por uma dificuldade de natureza política, houve uma tentativa de golpe de Estado frustrada, não se sabe o quanto foi o golpe, mas acabou acontecendo, deu uma bagunçada no coleto ali para a Bolívia e, há tempos atrás, se não me engano, no ano de 2020, por exemplo, Elon Musk, que é dono de uma empresa de energia e que concorreu a uma licitação internacional para explorar jazidas na Bolívia, acabou sendo perdedor e não conquistou nenhum tipo de concessão para exploração e, na oportunidade, ele fez saber quem quisesse, muito embora depois tenha apagado seu posto, que, entre aspas, os Estados Unidos dariam um golpe onde quer que fosse. Obviamente, é depender dos interesses do país e, em especial, de sua fortíssima burguesia. Então, esse tipo de evento, ainda que ele tenha a natureza talvez mais anedótico, ele dá uma certa luz sobre o fato de que não existe uma prática política autônoma em sentido estrito, nunca houve, na verdade, mas no contexto das políticas colonialistas e imperialistas, é preciso reconhecer que o grau de liberdade dos países não desenvolvidos é bastante limitado e sempre sujeito a intempéries e natureza política. Bem, deixo o caso da Bolívia e vamos pensar um pouco na França. A França acaba de sair de direções legislativas, se consolidaram três grandes blocos, não são partidos propriamente, são três grandes blocos, um de esquerda, a nova frente popular, outro do centrismo, do Macron, que é o terceiro colocado nesse conjunto de blocos, ou juntos, ou coisa que eu valho, no assombro, e, por fim, a extrema-direita, capitaneada por Marine Le Pen. Esses três blocos, não conseguiram nenhum deles formar qualquer tipo de maioria absoluta para conduzir o governo, que na França é uma espécie de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, porque as atribuições executivas se distribuem, se dividem, com uma orinha faz o primeiro-ministro, mas também há algum tipo de papel executivo e algumas prerrogativas importantes do presidente da república. Essa situação de impasse para a formação do governo, e acho que é possível aventurar um pouco mais até, a possibilidade de que a frente de esquerda venha a ser designada como governante, pelo Macron, causa uma enorme frição nos mercados, porque o programa da esquerda para ser implementado exige uma quantidade de recursos públicos que não é desprezível. A estimativa é as mais variadas, mas aparentemente alguma coisa como acima de 100 bilhões de euros, no mínimo. Com o programa da extrema-direita, as coisas não se passam de maneira muito diferente, porque ela também tem algumas agendas que vão custar caro, custariam caro para o erário, no caso de sua implementação. No caso do partido da Marine Le Pen, a mexida que pretendem dar na Previdência Social, que foi modificada recentemente por decreto pelo Macron, porque ele não conseguiu maioria no parlamento para aprovar essa mudança, que fez com que, salve o equívoco da minha parte, os franceses saíssem de 62 anos de limite mínimo para se aposentar para 64. O fato é que o mercado já se movimenta, e aqui há uma amplitude de agentes nessa movimentação, então tem os investidores em sentido próprio, que apontam para o fato da incerteza ser ruim, mas também há uma movimentação da imprensa, por exemplo, o Le Monde, mas outros tantos, aqui o Le Monde, apenas um exemplo, traz a indicação que essa incerteza será muito ruim para a economia, e, portanto, vai se armando um cenário no qual o país, a França, apesar de ser a segunda economia do bloco europeu, pode se haver com dificuldades significativas, por força, por exemplo, de pressão sobre os juros pagos pelo país para contrair empréstimos, e aqui, quando eu digo país, é no sentido amplo, governo e empresas privadas, que podem, por força das dificuldades financeiras francesas, virem a ser onerados, e, portanto, aqui é um enorme jogo de potências na política interna da França, disputando como se dará a composição desse governo, que, além de tudo, enfrenta dificuldades que são próprias da situação muito peculiar, ou seja, exemplo, se a Assembleia Nacional se demonstrar inoperante, é muito provável que o Macron tenha que convocar novas eleições legislativas em junho do ano que vem, porque você pode chegar a um nível de impasse que não se vota nada, e, portanto, há uma dificuldade. Outro desafio é o que se chama na França de coaptação, ou seja, o fato de que o Macron terá necessariamente, ou muito provavelmente, que governar como primeiro-ministro, que não é do seu campo político. Muito embora ele tente aqui algum tipo de articulação de última hora, no sentido de indicar como primeiro-ministro um centrista, mas, ainda assim, o governo dele ficaria refém de uma posição ferrenha, à esquerda e à direita, e, portanto, com sombras, e muitas sombras sobre o seu andamento hipoteticamente até 2025, se houver a nova eleição legislativa, ou até 2027, quando se encerra o mandato do Macron. E, importante frisar, as projeções indicam um crescimento sustentado da extrema-direita em várias eleições sucessivas, e, portanto, aquele que vê a render o Macron na presidência vai disputar o poder com uma extrema-direita extremamente forte. E, aqui, de novo, se recolocou o problema do custo desse governo de extrema-direita, se, porventura, espero que não ocorra, mas, porventura, ocorrer a eleição do partido de Le Pen. Eu queria extrair daqui a conclusão, portanto. O jogo político sempre é feito, evidentemente, com o atravessamento de uma série de instâncias de natureza sociológica. Os movimentos populares, enfim, os capitais concentrados de várias naturezas, a formação da opinião pública, e isso é muito natural. A época em que o mundo vivia um imperialismo franco, fim do século XIX, começo do século XX, essas coisas se resolviam de maneira muito imediata, e aquele que tinha maior poder de fogo acabava impondo a solução que lhe convinha. Ultimamente, com o estabelecimento da democracia liberal, se exige um pouco mais de sofisticação para essas operações, no sentido de impor as decisões que convenham a este ou aquele. de todo modo, o que a gente observa é que essas interseções continuam existindo, e nem mesmo os poderosos, como a França, como se viu com a Inglaterra, com sua primeira ministra de 44 dias, Bolívia, estão livres de algum tipo de interferência objetiva e decisiva, que, no final das contas, e aqui é o grande dilema, a meu juízo, acabam por modificar a intenção de voto dos eleitores de cada um dos países. E, portanto, no final das contas, fica a seguinte questão, de que democracia se trata? Eu acho que não há resposta muito clara para isso, e tendo a achar, e com isso concluo, como já disse em outras oportunidades, que a atividade política passa por uma limitação muito severa e que é preciso recompô-la, de tal forma que se possa falar em coisas como democracia e soberania popular, sem a qual a democracia não faz nenhum sentido.